Atenção, três, simpatia a todo mundo, dois, ação! Atenção, três, simpatia a todo mundo, dois, ação! Por outros caminhos, São Gonçalo também despedia, com a sua viola abraçada, trouxe a luz que iluminaria, São Gonçalo hoje é o padroeiro, e todos os violeiros que cantam hoje em dia. Atenção, três, simpatia a todo mundo, dois, ação! Aplausos